Conversar em público nada mais é do que executar uma fala espontânea planejada. Ou seja, você sabe o que você vai falar, você já até escreveu o que você pretende desenvolver na frente do público. Então você vai executar isso com uma fala espontânea. O público vai ter a sensação de que você está conversando com ele. Gera uma maior interatividade e uma maior naturalidade na sua apresentação. E o que o público gosta é disso. O público gosta de conversa. Então aprenda a conversar em público executando uma fala espontânea planejada. Esse é o segredo para atrair a atenção do público para a sua performance.